Alô amigos e ouvintes da Rádio Brasil! Mais um dia lindo aqui em Queenstown, Nova Zelândia, com certeza. Estamos aqui no estúdio na Rádio Brasil com o DJ Thiago, com o... Claro, o técnico da banda Média Brasil, Anderson. Estamos aqui um pouco para poder comentar o que vai rolar nessa festa do dia 15, faltam só duas semanas, a festa está adobando, está prometendo, muita gente está comentando que essa festa vai ser show de bola. Então o DJ Thiago vai contar para a gente mais ou menos o que vai rolar. E aí DJ Thiago, o que vai rolar da sua parte para essa galera? Dia 15 a festa está prometendo, na primeira festa do forró em Queenstown, eu estarei tocando após a banda lá, muitos fãs, muitos pagodes e axé. Isso, é legal. E é isso aí, a galera toda já está comentando, a festa vem comentada na cidade. Você sabe quem é aquele fã que é do... Com certeza ele está tocando o rap das armas, um filme, um músico, que fez muito sucesso no Brasil agora. A gente está fazendo sucesso também aqui nas pistas em Queenstown. Isso aí. E a banda Média Brasil, com certeza você já sabe, você estava acompanhando aqui os ensaios da banda Média Brasil, você sabe, a gente está com o repertório bem eclássico, na verdade, mas estamos com bastante forró, alegre para frente, também com axé, pagode. E eu creio que a galera vai curtir bastante essa festa. E vamos deixar aqui agora o telefone para contato do DJ Tiago. O telefone é o 021-058-0305. E o telefone de contato da banda Média Brasil? Ah, o telefone de contato da Média Brasil é fácil. É 441-3910 ou 021-027-04827. E é isso aí. E agora a gente vai fazer um ao vivo aqui, que é para a galera mais ou menos estar sentindo o que vai rolar. Solta o som, Anderson. Solta o som, solta o som. Essa aqui é a novidade, segura aí, olha. E lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho, lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho, remando, remando, remando no barquinho, remando, remando no barquinho. Agora bota aquela outra, bota aquela outra, bota aquela outra. Essa é legal. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria... É isso aí, muito mais, que vai rolar no dia 15 de dezembro, no Revolve Bar. Queremos contar com a presença de todos vocês lá. Fiquem com Deus e até... Fiquem com Deus e até...